Galera, não esquece de deixar o like e se inscrever, porque é muito importante para o canal e não custa nada para vocês, beleza? E na descrição vai ter o link da Smile One. Caso você vá fazer as recargas de tokens nos sábados, e é claro, recarregar diamantes normalmente, utiliza a Smile, cara. Ela é muito mais barata do que dentro do jogo. Dentro do jogo você vai tomar muito prejuízo, tá? Então dá uma olhadinha no site, eu só recarrego por lá, minha galera também, né? A galera inscrita do canal só recarrega por lá. E por último, eu tenho afiliado aí Mercado Livre Amazon. Caso você queira comprar aí algum produto dessas lojas, fala comigo, que deixa eu gerar o link, que eu vou ganhar uma comissãozinha, e você não vai pagar nada a mais por isso, beleza? Então continue com o vídeo aí, tamo junto. 6 da manhã, 6 e 18 da manhã. Bora de squadzinho aspirante, mano. Ninguém tinha skin da Fanny, e o Lucas até tem da Layla, mas o Lucas não tá na live, mano, então nem deu pra fazer. Talvez a gente faça o squad for aspirante qualquer dia. É impressionante como a cara da Angela e da Shang é completamente diferente da Leslie e da Ruby, né? Muito bom, cara. Laila e Fanny é meio que a mesma coisa, a Fanny é mais brava, assim, a Layla é mais... Mais alegre. Bem-vindos ao Mobile Legends. Os inimigos chegarão ao campo de batalha... Essa cadeirante voa... Ah, mano... Não acredito que eu ganhei skin da cadeirante, mano. Sem zoeira mesmo. Porra. Nem recebi lixo. Tá morrendo. Cala a boca e pega o dinheiro. Davzinha Underline SCCP mandou-se frão 0.4, 2 reais from Davzinha Underline SCCP. Cheguei a agra do trabalho, te entendo. Tô morto TBM. Nossa, mano, eu tô com um sono colossal, véi. Eu e o senhor Coelho juntos somos imbatíveis. Leslie, eu sou um gênio. Minha maior arma é a minha imaginação. Tem fone contra? Não, é sim. 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 Tive uma nova ideia. Eu preciso voltar para o centro de pesquisa. Apirante. Vou fazer pluma na Xang. É. Não me subestime. Você tá falando com a chefe do centro de pesquisa. Você é a aspirante. Você é a aspirante. Eu vou proteger as aspirantes. Você eliminou o menino. Eu te disse que não era uma criança. Não, é sim. Eu vou proteger as aspirantes. Eu vou proteger as aspirantes. Eu vou tentar roubar o buff dela. Deixei o pequeno, Fih. Só de sacanagem. Um, 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 um... Não, um, 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 uh... Efeito. O poder dos aspirantes tem de acreditarmos umas nas outras Cadê a gente danuda Trippelzinho Cara, é só eles lutarem em mim, velho. Muito sono, salve o Nenix. Muito sono, mano. Nossa, tá maluco. E o Enio tá sem medo? Esses terminadores são tão espertos quanto uma mula. Ah, mano. Fui rulado, fui transformado em rato. Ainda está por aí? Ele acabou de apagar, mano, aqui. Sem meme. Não tancou, mano. Eu também tô quase indo de dorms, mano. Mano, eu sei lá, eu tô quase deixando pra apagar essas horas outro dia. Tô voltando 12 aí. Nossa. Não viu nada. Ei, não me subestime. Você tá falando com a chefe do centro de pesquisas da academia. Aperante. Aperante. Me guiem. Poder das apirantes. Vai, 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 vai. Acalto de fundo. Aliado ou eliminado. Sem papo não é tão ruim. Mas ser boboca é. Hihihihi. Aperante. Me guiem. Não sou só uma ci... Hora da inspeção genial. Aperante. Me guiem. Ah, não me ataca no frame shota pro nada. Flet me disse que eu sou um gênio. Minha maior área é a minha imaginação. É, pior que não deu não, viu, Evan? Oh, mas na moral, muito sono, mano. Muito difícil, velho. Oh, eu fiz uma live de quatro horas e eu nem sei como, mano. Na moral mesmo. Hihihihi. Molezinho. Ora, cara. Então, genial. Vamos lá, porra, coelho. Oh, tô no aviso 1, mano. Aperante. Me guiem. Toma isso. Vai, vindo com base. Bem cadeirante. Bem cadeirante, mano. Ah, o pior é que eu acabei de tomar uma energética. Eu não vou conseguir dormir agora, não. Eu vou... Amanhã, não. Se eu for pagar, eu vou deixar pra segunda-feira, velho. Tenta pela coelha, junto. 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 Talvez ele tá umas oito, assim. Ah, vamos ver. O senhor coelho tava com vontade do Eslo. Poder das aspirantes? Poder das aspirantes. Vai, 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 vai! Eu te disse que não era uma criança. Lesley disse que eu sou um engenho. Minha maior arma é a minha imaginação. Aliado eliminado. Não sou só uma assistentezinha. Eu tô pronta pra lutar ao lado da Lesley. Hora da inspeção genial! Afinantes, me guiem. Eu e o senhor coelho, junto, somos sim batíveis. Tá ruim não, Maria. Eu e o senhor coelho. Eu e o senhor coelho. Saúl, Daniel. O senhor coelho não é tão ruim, mas, depopoca, é. Cara, a ult da Shang volta rápido demais, mano. 13 segundos, tá parecendo o Alpha, velho. Tá parecendo o Alpha. O poder das aspirantes vem de acreditarmos umas nas outras. Toma isso! Velocidade máxima! Faz um Lorde. Não, achei que não é aquela boa. Ela é usável, né, velho? Tem um monte de herói usável no Meta. Não me subestime. Você tá falando com a chefe do Centro de Pesquisa da Academia Celia. Aspirantes! O que é o que é o Alpha? O Alpha? É assim que tratamos monstros malvados. Flash me diz que eu sou um genu. Minha maior arma é a minha imaginação. Minha maior arma é a minha. Minha maior arma é a minha. Minha maior arma é a minha. Um ser humano. Hum. Seu time destruiu uma torre. O Poder das aspirantes vem de acreditarmos umas nas outras. Uma cadeirante correndo atrasa a Fanny. O poder das aspirantes? Bom, sou eu! Olha o meu joelho! Sou um amigo pra você! Toma isso! Tive uma nova ideia! Eu preciso voltar pro centro de pesquisa! Eu preciso voltar pro centro de pesquisa! ganhamos cara eu tô muito cansado mano se ele tem lá e vindo eu tô viroliro e eu não eu não sei mano só aguento mais não velho Nossa tô com muito nossa mano vai tomar no cu velho tô com muito sono mesmo e a gente não sou que do evento já não é e bora comemorar essa partida com pacote de batatinhas você tem alguma aí eu aguentei fazer só 13 horas tu saiu para onde o brilhinho e vai gerar na minha então eu acho que não mano nossa velho eu acho que eu vou fechar live mano eu não aguento não galera caralho eu não sei porque que fez tanta diferença a outra live que eu fiz 24 horas e essa aqui mano você vira angela por aí me dá um pós eu tô morto mano real eu tô muito cansado a hora que ficou doente duas semanas seguida né e deve ser por isso e deve ser não não é isso não tô falando daquela outra live infinita tô falando da primeira que 24 24 horas deu certo que eu fiquei 24 horas lá aí faz uns meses a nossa mas eu vou pagar essas horas e outro dia e faltando 11 horas ainda talvez eu não pague e talvez eu não pague tudo de uma vez mas eu fico aí umas duas três horas aí alguns dias e os meus me chamaram para beber mas eu nem bebo e eu vou nessa mesmo galera eu tô muito cansado mano tá maluco deu bom hoje deu bom pra caralho e eu vou pagar essas live essas horas aí ainda a nossa agora estou sem condições velho e é isso chat é pode girar na tua conta ou pode girar na tua conta tá raga né eu vou nessa mano valeu aí também rafa tamo junto mano brigadão aí desloga o dusty do discord aí e eu vou nessa em chat tá procurando uma forma de comprar diamantes mais baratos usa a smile one não esquece de dar like nesse vídeo e de se inscrever e é claro me seguir em todas as redes sociais todos os links estão na descrição e aí